Visual moderno, design elegante e fácil instalação são apenas algumas das características do fogão Kramer 3440 da Dometic, que pode ser instalado rapidamente graças ao sistema patenteado de fixação superior. Ele é equipado com três queimadores a gás, feito de aço inoxidável com tampa de vidro. Belíssimo produto, ainda tem item de segurança que cessa a entrada de gás depois que ele fica 20 segundos desligado. E ainda grades removíveis para facilitar a limpeza. Qualidade de segurança é Dometic e Dometic você encontra meutailer.com.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto